Não sei pra que que eu fui olhar pra aquela garota Sabendo que ela já gostava de outro alguém Pra que que eu fui gostar tanto daquela garota Sabendo que ela não podia ser o meu bem Louco fui eu quando tentei Com o meu olhar conquistar seu coração Tentei esquecer, mas foi em vão É mais um problema que não tem solução E agora que eu estou vivendo na solidão Não acho o motivo, não consigo entender Pra que que eu fui gostar tanto daquela garota Sabendo que depois eu poderia sofrer Louco fui eu quando tentei com o meu olhar conquistar seu coração Tentei esquecer, mas foi em vão É mais um problema que não tem solução E agora que eu estou vivendo na solidão Não acho o motivo, não consigo entender Pra que que eu fui gostar tanto daquela garota Sabendo que depois eu poderia sofrer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Transcrição e Legendas Pedro Negri